Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bruna News, mas antes de assistir esse vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva aqui abaixo. Então, vamos para a notícia. Lembra do ator Romulo Estrela? Pois é pessoal, o ator da Globo contou que viveu um momento bem dramático em sua vida. Cerca de 10 anos atrás, quando descobriu que estava com problema no coração, Romulo Estrela revelou que sofria defibrilação atrial, que ocorre quando as câmeras superiores do coração, chamadas de átrios, não se contraem em um ritmo ciclonizado. Isso significa que elas batem de forma mais rápida e irregular que o normal. Ao descobrir a doença, um dos protagonistas de bom sucesso, precisou passar por duas cirurgias, usando a trama como base, onde o pai de seu personagem, que é um homem rico, autoritário e rabugento, que tem uma doença terminal. Ele aproveitou para fazer o desabafo. Passei por uma situação dessa em 2010, quando operei o coração. Fiz duas abrações e a gente não espera, né? Essa novela abre uma janela para a gente questionar o que a gente faz com o nosso tempo e a relação com a morte. Quando a gente discute isso, é revelador. Muda completamente a sua vida, disse Romulo Estrela no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Ainda de acordo com o ator da Globo, o drama que teve que enfrentar serviu de lição para que ele repassasse em sua vida, de uma forma geral, a gente tem que questionar o que a gente faz da vida. A relação com a morte parece que não existe, mas é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. E quando a gente discute isso, é revelador. Afirmou, ele fez questão de acrescentar que você aprende a dar um ao outro valor para o seu tempo. Agora vamos para a última notícia. Na segunda-feira, foi confirmada a morte do ator Ashley, através de uma nota enviada pela família à BBC. Ele interpretava Wallen na série Sawall e era o filho do tamanho ator Nicholas Lindscurten, Louis Luce Smith. Ashley faleceu em decorrência de uma doença não revelada. Na nota enviada, Nicholas afirmou que ele e a esposa foram atingidos profundamente pelo fluto e pede privacidade. Ashley começou a carreira na escola de teatro Sylvie Woog, em Londres, aos 10 anos. Além de Wally Colton, ele interpretou uma versão jovem do comediante Jack em diversos programas da TV. Samuel Small, amigo de Ashley e ator que apresentou em Game of Thrones, compartilhou uma foto em que dizia Eu queria que todos vocês pudessem ter conhecido o Ashley como nós. Eu nunca conheci alguém tão cheio de vida e que tenha trocado tanto os corações das pessoas. Que Deus conforte os corações dos familiares e que ele possa descansar em paz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.